A gente vai dar o lado de mim. Vai, Vida! Vamos ao Brasil, toda a gente vai chegar. Vai na posição correta, a 10 a dobra trabalhando, vai na ponta do protetor, Vinsalvio, Vinsalvio. E os 10 a dobra já passaram, com a seleção da vatão. Vamos ao Brasil, que é obrigado! Valeu, boa noite.